Bom dia a todos, um bom prazer voltar a conversar com vocês, eu já estive aqui em outras oportunidades e é sempre muito agradável. Sim? Já dá pra ver? Então, só que eu preciso ver também, não sei se eu ficaria na melhor posição, se eu não fico assim, tudo bem? Se eu ficar como professora em PS, falando... Pronto, a gente fica melhor. Então, vou conversar um pouco com vocês sobre essa mesa... Sobre a nossa mesa, e eu sempre gosto dessa contradição que a gente trabalha, tem mesa redonda numa mesa retangular, mas a ideia é essa de a gente arredondar algumas ideias e poder conversar. Bem, então, vou falar sobre, não tanto sobre uma questão transnacional, vou falar um pouco também sobre o nosso projeto nacional e a sua relação com o projeto. Ok, acho que isso está melhor. Então, por favor, pode. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, né, por que a gente começou a fazer esse projeto, que a gente hoje em dia já é um projeto mais nacional, né, e estou trazendo essa proposta para aqueles que não conhecem e a gente poder ter uma oportunidade de discutir um pouco mais sobre isso, né. Nós temos um projeto que o objetivo dele é propor pesquisa, conhecer um pouco mais como que acontece ensino de línguas nessas várias regiões que participam do projeto. O que está acontecendo? E eu acho que, individualmente ou regionalmente, todos conhecemos o que acontece, o que se passa, né, nas escolas, nas relações de professores. Mas nós gostaríamos de registrar isso melhor e registrar de uma forma, construindo um tipo de texto e um tipo de registro, por meio do qual a gente já está estabelecendo um diálogo com outras regiões. Então, a gente coloca como se fosse em número e em fases, mas são acontecimentos mais ou menos simultâneos, né. A gente tanto investiga, quanto já começa num trabalho de colaboração com outros colegas de outras regiões, tentando discutir programa de formação de professores. Então, o que a gente colocou como objetivos na investigação, como eu mencionei antes, é falar, conhecer o que existe nas regiões. Colocamos lá sobre que práticas locais acontecem nessas várias regiões. muito diferente da ideia de ter um projeto nacional que se origina, por exemplo, lá em São Paulo, lá na USP, e aí a gente vai dizer para todo mundo como é, qual é o nosso modelo. Ao contrário disso, a nossa proposta é conhecer o que acontece nas regiões e a gente trocar e aprender, inclusive, sobre essas novas formas que as pessoas estão utilizando. Então, a ideia não é formar um modelo de ensino nem de professor, mas de construir coletivamente essa ideia, né. Então, nós temos lá a ideia de conhecer como que o conhecimento é produzido, como que as pessoas trabalham a linguagem, que noções que os professores têm sobre essa relação do global e sobre a relação com o local. O que eu quero dizer com isso? Com muita frequência, a gente percebe, estou falando aí até em nome do colega que escreveu as orientações curriculares junto comigo, que é o Limário Menezes de Souza, com muita frequência, a gente observa que as pessoas, às vezes, leem um texto que nós escrevemos como se fosse uma ideia nacional e acham que aquele texto, ele deve se encaixar do jeito que ele está escrito lá no seu local, na sua escola. Mas, exatamente, a nossa ideia era escrever um texto e produzir uma proposta de projeto em que as pessoas podem dialogar conosco e com a possibilidade de reinterpretar essas ideias, essas sugestões, para aquilo que elas encontram nas suas escolas. Então, isso é o que a gente está chamando da relação entre o global e o local, ou seja, de uma ideia que, às vezes, é nacional, mas não foi gerada com esse propósito, de ser uma ideia única, ao contrário, de ser uma ideia que dialoga com outros ambientes, outros professores. fazer levantamentos sobre metodologia, sobre conhecimento, sobre o que mais que existe nessas regiões. Então, esses são os objetivos de investigação. E no que se refere a gente fazer... Pode passar. No que se refere à segunda etapa, que a gente praticamente faz junto com essa primeira, é uma ideia de colaboração. Como eu falei antes, a gente já, na investigação, começa a identificar questões e, ao mesmo tempo, começa a construir propostas de colaboração com esses colegas. Como? Trabalhando, contribuindo coletivamente na ideia de pensar que programa a gente poderia desenvolver que fosse interessante para aquela determinada região ou escola. Existe um desenho, existem materiais pedagógicos que as pessoas já fazem nas suas regiões ou adaptações que elas já fazem nas suas regiões que possam ser trabalhadas junto, inclusive, com o novo material que hoje em dia é oferecido pelo Ministério da Educação, através do Plano Nacional do Livro Didático. Então, essa é uma ideia. Porque eu sou muito favorável à ideia desse Plano Nacional. e acho que não existe um livro que vale ser suficiente para os professores nas suas escolas e regiões. Então, esse trabalho de construir ou reconstruir algumas atividades é o normal da nossa formação, é o normal da nossa atividade. E a gente não precisa se sentir mal, às vezes, porque está fazendo mudanças em uma determinada proposta de livro. Bem, ali eu trouxe para vocês conhecerem o que é o nosso projeto de letramentos transnacionais e aí no solo mais nacional. Olha quantas pessoas já participam do nosso projeto. Vocês veem que nós não temos ainda pessoas trabalhando conosco mais na região norte, mas, fora essa, todas as regiões já estão trabalhando de forma colaborativa conosco, sendo que algumas dessas pessoas dessas regiões integram também o projeto Brasil-Canadá, que é esse projeto que foi desenhado com o propósito de colaborar com questões que a gente perceba como necessárias para nós. Então, nós contamos hoje em dia com colaboradores, como a Diana, como o Brian Morgan, que está lá, como o Ian. Nós contamos, inclusive, com colaboração de outros que não estão no Brasil-Canadá, como o Joel Wendel, que está presente aqui também, que é professor da Austrália e está como professor visitante na USP, que também colabora com esse projeto nacional. Bem, enfim, temos várias pessoas envolvidas. Então, só esse é o mapa com o nome dos lugares, antes que eu esquecesse de mencionar algumas, eu não vou precisar mencionar outros aqui agora. Sim. E alguns resultados que eu tenho parciais, só nessa questão do global e do local, nós temos no projeto muitos resultados daquela primeira parte que a gente chama de investigação sobre que noções que aparecem, o que emerge dessas várias regiões. Mas eu trouxe aqui uma referente ao pedaço que eu coordeno também, que é o pedaço do estado de São Paulo, no que se refere às noções do global e do local. A primeira percepção que nós temos em São Paulo, depois a gente pode conversar, se vocês acham que isso também reflete alguma a uma das questões daqui, dessa região. Mas lá em São Paulo, uma primeira observação que tivemos é de que o professor ainda não identifica essa noção de global e local. A tendência do professor é achar que ele recebe uma informação que deva ser aplicada. E ele quer essa informação para ser aplicada. E, às vezes, não está fazendo isso que a gente chama que é tão importante de pensar assim, isso realmente é importante para a minha região? Essa é uma necessidade que eu tenho aqui? Isso se adequa aos meus alunos, às necessidades dos meus alunos? Fazer uma reflexão entre a proposta e a ação pedagógica deles. Bem, às vezes, não são percebidas na teoria, mas o professor já está praticando. Às vezes, você pergunta para ele, você conhece essa noção global, local? Ele fala, não conheço isso, não. Mas, quando a gente observa a prática desse professor, ele já está fazendo isso. E que é muito legal isso. Depois a gente pode conversar mais se vocês acharem interessante. Bem, a questão das escolas, para as escolas, isso também é uma dificuldade. Que é assim, bem, Valquíria, você fala para a gente que a gente deve reinterpretar o global para o local, mas não tem que fazer isso, não. Não sei nem como é que eu começo. Eu sei pegar um modelo e repetir, mas repensar como que eu posso fazer as adaptações, isso é muito difícil para mim. Assim como para muitos professores, isso não era difícil. Mas encontrei muita escola tendo dificuldade em fazer essa transposição. Outra questão, essas noções são trabalhadas por professores que se preocupam com mudanças educacionais e pedagógicas. Vi muito professor imediatamente apreendendo o que era a ideia e imediatamente buscando fazer mudanças também na sua prática. O que eu falo, o que eu falo. Vão dizer que sou barulhenta, não sou eu, hein? É o que tu não me conta. Ó, as... Sim? Tá? As noções globais são questionadas, que os professores começam a fazer um trabalho de reflexão crítica e começam mesmo a pensar assim, quem que é o falante ideal? Que nós já trabalhamos no passado com essa noção de falante ideal, né? E hoje a gente leva o professor a fazer essas reflexões. O que é o falante ideal? Por que um registro linguístico é melhor do que o outro? Por que um tipo de inglês, nos Englishians, por exemplo, às vezes é considerado melhor do que o outro? Para começar a conversa crítica a respeito dessa questão, né? E o que que isso representa criticamente em termos de educação? E por que que a gente faz isso, por favor? Pode passar até ficar completo. Essa é uma árvore que eu desenvolvi junto com o Programa de Formação de Professores de São Paulo. E ela começou a ser útil para mim. A teoria que está por trás dela é do professor Demerval Saviani, que também é autor do mesmo conceito que foi desenvolvido, trazido aqui pelo IA, que se chama Pacto... Na verdade, o nome original é Pacto da Conivência, que muitos chamam de Pacto da Mediocridade, né? Mas ele fala muito do Pacto da Conivência. E essa ideia teórica que está por trás dessa árvore é uma coisa muito interessante. E qual o desenvolvimento que eu faço junto com os professores e estou trazendo para vocês, que se for o caso, a gente pode conversar mais também sobre isso. A ideia do Saviani é nos lembrar que, nem em educação, a gente poderia estar pensando integradamente nesses três âmbitos, que são prática de sala de aula, uma pedagogia ou uma forma de pensar a prática de aula, né? E uma filosofia de educação. E ele fala que o fato de não haver, às vezes, uma integração entre esses três âmbitos, né? Com o professor e, durante muito tempo, a nossa educação concentrou na prática da sala de aula, ensinando os professores como dar uma aula apenas. Eu acho que vocês conhecem um pouco dessa história, né? Como que ensina a falar, como que ensina a escrever, como que ensina a dar uma aula, né? E era isso que se concentrou durante muito tempo. Agora, o que a professora, às vezes, não era levada a ter uma reflexão nos cursos de formação, era que quando ele faz uma escolha para um tipo de prática na sala de aula, na verdade, ele está trabalhando um conceito de cidadão, ou um conceito de sociedade. E essa é a ideia que ele fala, que passa a ser uma questão importante para ser desenvolvida nos cursos de formação. Sim, voltou. Não, voltou. E essa é a ideia. Então, o que eu quero exemplificar com isso? Durante décadas, o nosso professor aprendeu, por exemplo, a levar o aluno a produzir bem a língua estrangeira por meio de repetição, não é? E não se fazia uma reflexão crítica com o aluno, por exemplo. O que ele lê disso? Que quando a gente concentrou tanto na repetição, é porque nós estávamos num momento da educação que achava importante que o cidadão fosse aquele que tem competência para repetir bem. Porque aquele momento histórico da sociedade, da Revolução Industrial, precisava desse tipo de cidadão. Hoje em dia, talvez esse tipo de cidadão não seja mais o cidadão adequado para a sociedade que está aí. E por isso é que eu não preciso deixar de praticar a repetição, por exemplo, mas posso desenvolver outras atividades e por meio delas estar trabalhando em prol de uma educação que vê uma outra sociedade e um outro indivíduo que seria o papel da filosofia da educação. Donde, estou falando dos dois polos ali no caso, mas isso interferiria também numa certa pedagogia da nossa prática de educação no Brasil. Enfim, eu acho essa noção muito interessante porque ela nos leva a repetir sobre a nossa prática. E eu chamo sempre a atenção dos professores que, quando a gente faz encontros, na maioria das vezes eles trazem muitas questões que eles gostariam de dialogar conosco, mas são questões que se concentram no topo da área, na folhagem da área, da prática de sala de aula. O meu aluno não presta atenção, o meu aluno não está tão interessado, tem disciplina, meus alunos, enfim, fazem uma lista de questões que são voltadas para a prática. E a reflexão que a gente gostaria de fazer, por meio desse projeto, dessa proposta de formação de professores, é levá-los a essa ideia de que cidadão você quer formar, que cidadão, que sociedade a gente contribui para ter, por meio da nossa aula, inclusive. E é por trás dessa ideia que nós construímos, então, uma proposta, que é essa proposta do Projeto Nacional. Só para exemplificar, pode passar mais ali. Essa é a mesma árvore, tá? E como nós vimos uma ideia de quebrar um pouco esse círculo que o professor, às vezes, fica, se detém, que é apenas na folhagem, buscando um enxerto para as raízes. Nas raízes, a gente muda, às vezes, a cultura. A gente sabe disso. A ideia de cultura está muito ligada à ideia da agricultura. Como que eu trato a semente, a terra, que cultura é essa que eu faço para que eu possa ter determinado produto, determinado fruto, determinada, enfim, como vocês sabem. E começamos a pensar o que a gente pode fazer como forma de inserir na formação do professor para que ele possa ter oportunidade de refletir sobre a prática e, talvez, uma oportunidade de mudar a prática. E atenção, que quando eu falo em mudar a prática, eu não estou dizendo que ele deve apagar tudo o que ele já fez. Porque, às vezes, essa é a compreensão que as pessoas têm. De que uma proposta nova deva substituir a antiga. E não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo que isso possa se agregar à formação do professor. Por quê? Porque muitas das coisas antigas que ele fez e aprendeu ainda são muito úteis e são muito boas. A nossa proposta é de que ele pense se, para aquela situação que ele tem, qual é o melhor procedimento. O que seria a melhor ideia para trabalhar determinadas situações? Porque antes nós tínhamos praticamente um modelo único de dar aula. Ou poucos modelos, pelo menos, para se dar aula dentro de um mesmo estilo de raiz. E agora a nossa proposta de mudar, pensando em rever conceitos de linguagem na sociedade digital e globalizada. Não esquecendo que essa mudança da sociedade digital e globalizada, ela faz uma diferença na educação. Ela faz uma diferença em quem é esse aluno, esse jovem que está na nossa sala de aula hoje. Nossa sociedade sempre mudou, mas essa mudança é diferente, porque ela é construída com outros elementos, que a gente depois pode começar mais, se vocês tiverem interesse. Outro conceito que a gente insere é na questão da homogeneidade e heterogeneidade no ensino de línguas, até para voltar para aquela questão, quem é o falante ideal? Por que é esse modelo linguístico e não outro? Porque hoje em dia nós trabalhamos com a ideia do heterogêneo, que as nossas salas nunca foram homogêneas. Embora a gente tivesse sido levado a achar que nós deveríamos ter salas homogêneas, mas elas nunca foram. Porque não são. A homogeneidade é uma ilusão. E línguas e cidadania crítica, que é uma... Qual a relação entre uma coisa e outra? Por que eu estou falando disso? Porque a ideia de cidadania, cidadania crítica, muitas vezes era ligada ao ensino de língua materna. As pessoas achavam que é da competência da língua portuguesa desenvolver o que é da educação. A língua inglesa ensina a língua. A língua espanhola ensina a língua. Mas não precisa haver um trabalho de educação. Essa era a visão que muitas pessoas tinham, né? Algumas ainda têm. Mas que a gente está tentando rever. E do nosso ponto de vista, é muito possível desenvolver um trabalho de cidadania crítica por meio de línguas estrangeiras. Até porque a língua estrangeira é a oportunidade que a gente tem de entender esse outro que fala uma outra língua, que construiu a sua identidade numa outra cultura. Então, essa ideia do outro nos amplia a possibilidade de percepção crítica. E línguas e diversidade cultural. Aí acho que já falamos bastante sobre essa questão de que a diversidade cultural, hoje em dia, na sociedade é cada vez mais visível. sempre houve diversidade, mas nós somos levados a valorizar a não-diversidade, a homogeneidade, né? Enfim. Então, essas são algumas das questões, por exemplo, que a gente propõe hoje trabalhar dentro de um projeto de formação, formação nacional, buscando fazer esse diálogo com as regiões. Eu não sei se o senhor... Não, não, não. Só o senhor vai ter como... Pode passar o próximo. Ok. Então, nas universidades, por exemplo, o que nós fizemos, estamos propondo fazer isso na minha universidade, nas universidades aí, no caso, no Estado de São Paulo, pelas quais eu respondo, né? Nessa coordenação do Estado. Mas, dialogando com muitas outras universidades também, nessas várias regiões, a respeito de um desenvolvimento do compromisso, de ligar um compromisso entre a universidade e as escolas, e principalmente as escolas públicas. Escolas que eu digo, são as escolas de educação básica, que é a ensino fundamental e médio, havendo uma ligação maior entre essas três, né? os setores, digamos, que a gente tem na educação. O ensino fundamental, médio e a universidade, tá? E lembrando que língua estrangeira tem uma função, hoje em dia, muito mais ampla, que é com objetivos não só linguísticos, mas linguísticos, culturais e educacionais. E algumas questões relevantes, então, que a gente propõe a partir da universidade, entendendo que a universidade é um espaço onde eu posso interferir para aqueles que já vão atuar como professores, ou interferir ou propor, né? Em que sentido? Buscando a relação entre ensino de línguas e tecnologia. O que tem a ver? Ou língua, a gente aprende só língua. Outra coisa, será que é só a tecnologia dentro da sala de línguas? Ou seja, eu trago um computador novo e continuo dando as aulas antiguas? Aí eu falo que eu já estou na era da tecnologia? Eu estou falando isso que na universidade, isso é muito, na minha universidade, isso é muito frequente, né? Os professores só dão aula de PowerPoint. Mas as aulas são antigas, né? Então, são questões que a gente está discutindo, porque não é a tecnologia pela tecnologia. É o conceito de conhecimento que está por trás da ideia agora da sociedade digital. Políticas de globalização e a língua inglesa. O que influi saber, entender o que é globalização quando a gente fala de línguas estrangeiras? Por quê? Em geral, a interpretação que eu tenho, já nas minhas investigações, é que o professor fala assim, graças a Deus a língua inglesa é o idioma da globalização. É isso que ele fala com frequência para mim. Tipo, oba, então o aluno já vai gostar da minha aula, porque já é o idioma que predomina na globalização. Mas nós estamos exatamente questionando isso. Essa é a única razão? Essa é a razão para alguém querer estudar a língua? Ou são outros valores no aprendizado dessa língua que também são mais educacionais, mais formativos, que podem trazer uma perspectiva crítica para os professores e alunos? Isso também é uma questão a ser pensada. E a ideia, como eu já mencionei ontem, antes, que é a ideia de heterogeneidade, multiculturalismo, ou seja, do pluralismo que a gente quer trabalhar por meio do conceito de língua. Acho que... É, acho que é isso que eu preparei para a gente conversar. E eu deixo, então, uma oportunidade, ao final da fala do Wanderlei, se vocês acharam que tem coisas para a gente conversar, estamos aí. Ok, muito obrigada. Obrigado, Valquíria. Valquíria estará no...